Bem-vindo ao canal Isidro Caldas. Aqui você encontrará tudo sobre séries e filmes famosos para o cinema e a televisão. Biografia de artistas, atores e atrizes famosas de Hollywood. Bandas e cantores famosos como Beatles, Elvis Presley e muito mais. Inscrevam-se, dê seu like, compartilhem e comentem com seus amigos. Melinda Dillon foi uma atriz americana de teatro, cinema e televisão. Tornou-se bastante conhecida por suas atuações nos filmes. Contatos imediatos do terceiro grau, lançado no dia 16 de novembro de 1977, onde a atriz interpreta Gillian Giler, a qual foi sua personagem de maior sucesso. A Ausência de Malícia, lançado no dia 18 de dezembro de 1981, onde Melinda interpreta Teresa Peroni. E, por fim, Uma História de Natal, lançado no dia 18 de novembro de 1983, onde a atriz interpreta a Sra. Parker. A atriz foi casada apenas uma vez, com o ator Richard Libertini, com quem teve um filho. Isto, no período de 1963 a 1978. Melinda tinha 1,72m de altura. Nasceu, na sexta-feira, dia 13 de outubro de 1939, na cidade de Hope, estado do Arkansas, Estados Unidos. Faleceu, na segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2023, na cidade de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Aos 83 anos de idade, sua família só revelou a morte da atriz quase um mês depois, no dia 4 de fevereiro de 2023. Contudo, a causa da mesma não foi revelada. Manteve-se ativa durante 48 anos, desde 1959 a 2007. Que Deus abençoe e proteja Melinda e toda a sua família, assim na terra como no céu. E a todos nós, fãs da sétima arte. Rest in peace, Melinda Dillon. Descanse em paz. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.